Esse episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos, acessa lá guilda.store Diga, fala galera, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DU com 5 minutinhos de guerra e vou falar desse jogo aqui, um jogo pouco conhecido no Brasil, o Armata Strigor é um jogo que se você procurar tem uma música com esse nome eu pessoalmente não conhecia, mas é uma música para a galera que gosta de um rock mais pesado e é um jogo, para começar, um jogo de lobisomem contra vampiro que é um tema que eu pessoalmente, como eu curto o RPG Lobisomem, achei muito legal Então assim, como você pode ver, ele tem aqui esse tabuleiro ele começa aqui com essas plataformas que você pode girar e etc e assim, ele é um jogo de ação de cartas então no seu turno você vai jogar uma carta essa carta vai ter basicamente ícones de movimentação e ataque e alguns ícones especiais que vão te dar uma ação, uma habilidade especial pode ser, por exemplo, girar uma plataforma, pode ser você dar um pulo ou seja, você pode se movimentar para qualquer lugar dentro do hexágono aqui que você está ou você pode se curar, você pode, digamos assim, passar por um inimigo de forma silenciosa então assim, tem várias habilidades que você pode usar em cada carta são cinco personagens do jogo, cada um tem um deck de cartas ligeiramente diferente e aí assim, os vampiros, que são essas miniaturas laranja aqui os lobisomens, que são os jogadores, são essas miniaturas cinzas se você quer ver com detalhe, dá uma olhada lá no nosso Insta que tem umas fotos bem legais aqui que eu tirei do jogo e aí assim, a grande questão é que as cartas que você tem no começo elas são, digamos assim, no começo os vampiros eles são invulneráveis então você não consegue atacar eles então todo turno, sempre o jogador age de acordo com a própria carta que o jogador usou vai ter uma letra aqui que vai dizer para onde que o vampiro aqui vai acabar se mexendo no começo são dois vampiros então você também saca aqui um tokenzinho o jogo tem muito essa questão dos tokens para tentar e aí você, assim, inicialmente você tem que ir andando por aqui tentando evitar o ataque dos vampiros e aí você vai tirando umas fichinhas dessas que vão dando os inimigos que você tem que combater e aí o inimigo ele pode te dar uma carta de equipamento ele pode te dar um tokenzinho desse de recompensa e isso daí vai permitindo que você melhore seus ataques tanto por conta das cartas aqui de equipamento e tem uma boa variação aqui e aí nessas cartas de equipamento você tem efeitos que você pode descartar elas às vezes para ganhar mais ataque, para ganhar uma habilidade ou você pode descartar ela ou eliminar do jogo totalmente para ganhar um efeito mais forte e nisso os vampiros estão atacando alguns monstros eles te dão uma gotinha de sangue que é esse tokenzinho aqui que você vai colocando ali num altarzinho aí dependendo da quantidade de jogadores você precisa de uma quantidade de gotas de sangue para poder realmente começar a atacar os vampirões que são difíceis bem difíceis de atacar e aí quando você consegue derrotar um dos vampiros o segundo fica mais forte ainda e a fortaleza dele começa quando você ataca ele começa a perder então começa a não ter muito para onde ir e aí nisso ele vai te atacando também o que eu achei interessante quando um jogador, digamos assim, perde toda a vida na verdade você não perde o personagem você ganha uma gotinha de sangue aqui e aí é aquela coisa com determinada quantidade de gotinha de sangue ali você perde o jogo também que o vampiro te atacar então assim, eu joguei aqui a minha primeira partida perdi no finalzinho acabei jogando solo aqui como estou aqui em quarentena então estou me virando mas o legal desse jogo seria jogar com mais jogadores porque vocês escolhem apesar de ser um jogo cooperativo vocês escolhem a carta de forma independente então por mais que você possa combinar tem aqui o valor da iniciativa você nunca sabe quem vai agir primeiro quem vai agir depois então achei um jogo bem interessante tem o tabuleiro aqui bem diferentoso com essas plataformasinhas que você pode girar e tudo mais achei o jogo realmente bem interessante mesmo é um cooperativo aí até não é muito demorado e bem bacana dá muito essa sensação de evolução porque você precisa das cartas de equipamento e dos tokens para conseguir dar um ataque que realmente vai conseguir acertar o vampirão então é isso galera apresentar esse jogo aqui realmente um jogo aí digamos assim pouco conhecido aí no Brasil mas que a arte é belíssima e eu achei um joguinho cooperativo bem divertido com uma temática que eu pessoalmente adoro então fica a dica aí a mata estriguei e aí a mata estriguei Legenda Adriana Zanotto